Então, seja bem-vindo, e eu sei, evidentemente porque eu acompanho a sua carreira já há bastante tempo, que a sua ligação com o país da América Latina já começou faz tempo, né? É, Cunha, foi um acaso, sabe? Porque eu não procurei isso exatamente, né? Eu sou um brasileiro comum, ou seja, um desinteressado completo pela América Latina. E, na princípio, eu era, né? Porque a gente nasce assim e vai escutando um monte de histórias sobre competição na Copa do Mundo, nós somos os melhores, os maiores, né? E tem um monte de preconceito, assim, de que os argentinos invadiram Florianópolis, invadiram Búzios. Esses gringos vêm roubar as nossas meninas. Na adolescência eu ouvia muito isso, né? Esses hippies argentinos. Depois a gente ouvia falar, enfim, da Colômbia com Pablo Escobar, com a cocaína, com o tráfico, com a violência. O Paraguai que fazia produtos falsos, né? Os chilenos também com a ditadura, enfim. Tinha sempre um certo preconceito que o brasileiro tem até hoje, né? E um equívoco profundo na compreensão do que é a América Latina. E eu era vítima também dessa coisa equivocada que o brasileiro tem, né? Eu também encontrei muitos álibis para isso, porque somos um país multicultural, esplendoroso. Eu viajo desde os 17 anos pelo país, quando comecei a fazer música, e ainda não conheço o Brasil direito, entende? Porque é muito múltiplo, né? O sotaque, a comida, a sociedade, enfim, cada estado tem um... Cada estado é um país. O Brasil é tipo uma Europa, né? Você vai na Europa, sai de Portugal para a França, muda tudo. Aqui também, você sai do Rio para a Bahia, é outro planeta, né, velho? Então, isso também nos dá um pouco de preguiça, né? De pesquisar um pouco sobre a América por conta dessa diversidade que a gente tem. Mas comigo aconteceu assim. Eu estava fazendo um show no Sesc Pompeia, em São Paulo, e no Camarim, logo depois do show, entrou uma uruguaia que eu não conhecia e me deu de presente um disco de um autor chamado Jorge Drexler. Eu tinha a mínima ideia de quem era. Isso tem uns 20 anos, foi em 93. Quando o Jorge Drexler nem era conhecido, então? Não, não era. Não tinha ganhado Oscar, não tinha vindo para o Brasil ainda. Ela que me disse que estava me dando de presente um disco dele. E, você sabe, a gente recebe muitos discos em Camarim. Recebia antes da quarentena. Os bons tempos. É, eu voltava sempre para casa com uma pilha de discos, sabe? E, realmente, não dava para escutar tudo. A gente escutava 1% do que eu ganhava, porque a mesa vivia cheia. Quando juntava muito, eu acabava doando. Eu doei muitas vezes para uma fundação do Chico César, lá em Catolé do Rocha. Já doei mais de 3 mil CDs, para você ter ideia, e DVDs, para essa fundação dele. Mas, coincidentemente, esse disco que ela me deu ficou em cima da pilha. E era um disco que não tinha capa, era um disco, um CDR, assim, com um bilhete dela. E eu não ouvi o disco. Eu peguei o bilhete. E era tão bem escrito, tão lindamente, poeticamente escrito. E ela falava, através de uma poesia muito gostosa de ler, muito parecida com o que eu faço, um jogo de palavras que ela fazia. Ela dizia que eu tinha que ouvir aquele artista, porque ele era parecido comigo. E eu acreditei, porque as palavras dela eram parecidas comigo. Então, quando eu peguei e coloquei o disco, a primeira canção era justamente La Idade del Cielo, A Idade do Céu. E eu tive uma epifania naquele momento. Você que gravou depois, não é? É, porque eu tive... Sabe qual foi a epifania? Eu escutei La Idade del Cielo e entendi a letra. Como eu nunca tinha entendido nada em castelhano na minha vida, eu entendi aquela letra, porque a letra era simplesmente muito fácil de ser traduzida para o português, que foi o que eu fiz imediatamente. Eu fiquei tão apaixonado pela canção que peguei um caderno e comecei a escrever a versão em português. E, quando cantei a versão em português na minha casa, eu falei, bicho, que canção é essa em português em que eu não tive nenhum trabalho? O mérito poético da minha versão é do Drexler, é do espanhol que ele usou e que, coincidentemente, tinha uma ou duas palavras diferentes, como, acho que, fagulha em português é tispa. Essa foi a única palavra que eu fui procurar no dicionário, porque todas as outras eram não somos mais que uma gota de luz, no jardim del cielo. Tudo dava para traduzir para português sem precisar do dicionário. E foi essa canção que foi o meu prisma. A capa do Pink Floyd. Entrei com uma luz transparente e saí um arco-íris desse prisma, porque essa canção me levou ao Jorge. Eu escutei depois o disco inteiro, descobri um autor maravilhoso, um som maravilhoso e um amigo, porque aí procurei ele pela internet, me apresentei, contei essa história, ele achou também muito interessante o fato... Isso tudo que eu lhe contei agora, ele foi também na minha página e descobriu minha música, a gente passou a se falar no telefone e eu entrei para gravar o Tudo Novo de Novo, o meu disco de 2003, um disco muito importante na minha carreira, porque ele também marca a minha saída da gravadora multinacional da EMAI e meu início da carreira solo e realmente foi tudo novo na minha vida. Porque a minha vida mudou completamente, não só artística, como pessoal. E muito dessa mudança se veio a esse encontro com o Jorge, porque nesse disco Tudo Novo de Novo estava lá, A Idade do Céu, com participação dele nos vocais, porque ele acabou vindo ao Brasil. Ele tinha uma... Olha a coincidência. Eu entrei no estúdio para gravar e o Drexler tinha uma passagem para Montevideo no meio da minha gravação com escala no Brasil. E aí eu disse para ele, cara, salta do avião. Quando chegar a escala, salta do avião, que eu te pago depois uma passagem em Rio-Montevidéu, eu quero te conhecer, vem gravar comigo. E ele, louco também, sem nem me conhecer, saltou do avião. Que legal! Com o seu violão. E foi lá para casa, passou uma semana lá em casa, onde a gente realmente sacramentou uma grande amizade com música, cantando junto, contando história da vida. E assim começou a minha paixão pela América Latina. Porque aí, com a minha gravação, eu convidei ele para vir ao Canecão, no Rio de Janeiro, para o lançamento do disco. Em retribuição, ele me levou para cantar pela primeira vez no Teatro Solis, na reabertura do teatro, três anos depois de uma reforma, com quatro noites, lançando o disco dele chamado Eco. Nesse show, eu conheci o Pablo Casacoberta, que estava fazendo a direção do DVD. Pablo Casacoberta se tornou o diretor dos meus dois DVDs, o diretor filmador do Zumbido comigo, dez anos de temporadas do Zumbido. E foi quem idealizou o Tocássia e a S.M.Casa, que é essa série latina de 12 episódios, que está sendo exibida agora no Brasil e em toda a América Latina. Ou seja, Drexler me apresentou ao maior parceiro visual da minha vida. Além de também me introduzir depois na Argentina, no Chile. Eu fui com ele para a Espanha. E em cada país desse, ele me apresentava outros compositores. Kevin Johansson, Elisandro Aristimonho, na Argentina, no Uruguai, Fernando Cabreira e Rubem Rada e tantos outros. Na Espanha, Kiko Veneno. No Chile, Camila Moreno, Nando Stern. Na Colômbia, André Tiaveri. Eu fui conhecendo um mundo e me sentindo um idiota por ser esse brasileiro comum. Por não conhecer nada, por não entender essa América Latina. A gente tem muito preconceito. O brasileiro, quando pensa em férias fora do Brasil, imediatamente pensa ou nos Estados Unidos ou para a Europa. Jamais, eu jamais, não é o meu caso. Eu sempre tive uma ligação, porque eu sou do Rio Grande do Sul, uma proximidade muito grande ali com o Uruguai. Aliás, eu conheci primeiro o Uruguai e a Argentina antes de conhecer São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu sou uma exceção. Geralmente, as pessoas, quando saem de férias para fora do país, pensam logo na Europa ou nos Estados Unidos. Jamais pensam em ir para o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, etc. Antes de a gente continuar o papo, para ter um pouco de música, que você toque a música que você fez lá na Argentina, para até a gente falar como foi todo esse processo. Pode ser? Você toque um trechinho só? Claro. O que você fez com o Kevin? Bom, essa canção feita com o meu amigo Kevin Johansen, que depois de muitos shows juntos se tornou um parceiro tão grande quanto o Drexler. O Drexler mora na Espanha. Então, a proximidade do Kevin fez com que a gente desfrutasse até mais em projetos lá e aqui, lá em Buenos Aires e aqui no Brasil. Com o Kevin eu já fui para São Paulo, para Brasília, para Porto Alegre, enfim, já fizemos muitos shows juntos, virou um grande, grande, grande parceiro. Temos uma canção linda chamada Waiting for the Sun to Shine, que eu amo, em três línguas diferentes, inglês, português e espanhol. E com o Kevin, nessa série Tu Casa As Me Casa, que daqui a pouco a gente explica para todo mundo, uma série sobre ciência, que mistura artes visuais, ciência e música, enfim, e abraço, fundamentalmente abraço. Muito abraço. É. Eu estava reparando mesmo que a cada episódio, eu tenho uma quantidade de abraços gigante. É uma série sobre abraços. Eu abraço todo mundo o tempo todo. Mas essa canção é muito interessante, porque o cientista que a gente convidou para esse episódio da Argentina era um neurocientista. E a teoria dele é a seguinte, ele estuda isso há 20 anos e afirma que as palavras que a gente usa quando fala, elas realmente estão no nosso cérebro, fisicamente. Ele diz que elas estão, inclusive, agrupadas em bairros do cérebro e que elas estão agrupadas por similaridade e por sentido. Então, por exemplo, a palavra, em português, por exemplo, rosto, rosto, está perto da palavra gosto e está perto da palavra cara, face. Entendeu? Elas vão se agrupando por similaridade sonora e por sentido. E ele disse uma coisa linda, que quando a gente constrói uma metáfora, essa sensação gostosa que a gente tem poética de ouvir uma metáfora é porque o cérebro faz uma viagem de um bairro a outro. A gente quebra um pouco essa coisa do sentido e da similaridade e a estranheza da metáfora nos dá uma sensação gostosa que se chama poesia. Então, essa canção aqui se chama La Palabra, Palabra. La Palabra, Palabra. Então, vamos lá. Eu vou... Espera aí, deixa eu diminuir aqui a tela para poder botar a letra visível e eu poder não errar aqui. Sim, porque foram 12 canções que você escreveu durante todo esse tempo. Então, tem que colar um pouquinho aí a letra. Não, é, é. Ainda não sei tudo. Vamos lá. Tomara que todo mundo entenda um pouquinho. É fácil. La Palabra, donde está? La Palabra, Palabra. La Palabra, donde está? La Palabra, Palabra. La Palabra, donde está? La Palabra, la siento en mi corazón, pero no digo nada. Que palavra pode usar para dibujar o mundo E que sonido vai sonar para encontrar o rumbo Antes de entrar em razão, nació desarreglada Por dormirse no rincón e não rimar com nada As perguntas que se caem silenciosamente E um sentido que não há de pronto está presente Porque a conversação é sempre improvisada Laberintos de ilusão até quando se fala Música de transição, imagens, metáforas Lá, distância e na fusião do Foto Indimitácoras Olha, cara, como eu já conheço essas canções Quando a gente ouve pela segunda vez A gente gosta mais ainda, né? É, incrível Olha, eu vou te falar As doze canções me deixaram muito felizes Porque eu nunca quis fazer uma canção científica e difícil E por que científica? Por que você quis se aproximar da ciência? Das palavras da ciência? Olha, isso surgiu justamente no meio da temporada do Zumbido Porque esse Pablo Casacuberta Esse artista maravilhoso Que desenhou essas séries todas comigo Meus DVDs e Zumbido e Tucasa Ele é filho de laboratoristas Ou seja, científicos, cientistas E ele é muito interessado em ciência É um cara que tem uma cabeça para dados Impressionante É um gênio Ele é pintor, fotógrafo, escritor premiado E o Pablo, durante a temporada do Zumbido Acho que a temporada dos onze anos Que durou o Zumbido, de 2006 a 2017 Ele ficava falando para mim O Zumbido é um programa científico Porque a gente já tem uma quantidade tão grande de episódios Foram duzentos e setenta e seis Que já dá para ter dados Ou seja, quem acredita em Deus ou não Quem acha que a música vem de dentro ou de fora Quem acha que a música é matemática Quem acha que a inspiração tem a ver com o nosso dia a dia Ou tem a ver com as entidades universais Com as forças do Big Bang Enfim, ele começou a me dar livros do Carl Sagan Me indicou o David Attenborough Nas suas séries de natureza Eu comecei também a perceber Eu que já sou ateu há muito tempo E simpatizava com a ciência Eu comecei a entender a ciência Como uma grande Atividade humana E que ela sim Junto com a arte Ela que produz mundos novos Enfim, passei a me apaixonar por ciência A verdade é essa Ele me fez criar essa paixão E um dia, quando o Zumbido terminou Ele falou E agora? O que a gente vai fazer? Eu falei Ah, não sei Acabou o Zumbido Quer criar outra coisa? Vamos fazer uma série sobre ciência? E eu imediatamente disse Mas eu sou um leigo em ciência Como é que eu vou fazer uma série? Ele falou Vamos fazer uma série em que você é um personagem leigo E que você viaja para aprender E foi isso que me motivou Ou seja, a gente, depois de muitos papos A gente chegou à conclusão Eu gosto muito de tatuagem também Então ele quis juntar várias coisas Ele falou Vamos sair Você, Paulinho Mosca Compositor brasileiro A gente vai para 12 países diferentes E a gente vai encontrar um cientista em cada país E a partir da ideia desse cientista Você vai ter que compor uma música lá em três dias Com um parceiro local E um desenhista Um artista visual Que possa desenhar um ícone E você fazer essa tatuagem no seu corpo Ou seja, é uma espécie de reality pré-produzido Porque eu já sabia quem eu ia encontrar A gente pré-selecionou todo mundo Mas foi de verdade As tatuagens estão aqui E foram feitas Cada uma nas suas cidades Em três dias eu tinha que decidir Junto com o compositor Como é que seria a música A partir de um encontro Num café com o cientista Nós quatro juntos Naquela epifania de escutar o cientista E voltávamos para casa E eu para o meu hotel E imediatamente tinha que começar A produzir o desenho E a música Para em três, quatro dias A gente já está cantando a música Numa biblioteca Para 20, 15 pessoas E eu saí de lá E ir para umas casas de tatuagem Sacramentar para sempre No meu corpo Esse bracelete latino-americano Que bonito A da Argentina A palavra-palavra é essa A palavra-palavra Qual é que é? Aqui, está escrito Palavra E a cabeça O cérebro que ocupa As palavras dentro É uma mulher Porque a artista visual Que fez esse desenho É uma mulher Uma muralista Chamada Mariela Asras Ela é pequenininha Mas ela sobe em andames De 60 metros Para pintar murais Dignos de Diego Rivera O mexicano famoso Ela pinta Na sua grande maioria Mulheres O discurso dela É muito feminino Muito de empoderamento feminino Aliás, foi uma coisa Que eu decidi Com o Pablo Na seleção Dos participantes 12 vezes 3 Dá 36 participantes Na série Metade é de mulher A gente fez questão De ter cientistas mulheres Artistas visuais mulheres Tatuadoras mulheres Músicas mulheres É uma série Que já equilibra Esse tipo de igualdade Que a gente Colabora Que a gente quer E na verdade Enfim Eu fiquei assim Apaixonado Pelas mulheres Que participaram Porque são muito especiais Nós todos Homens sensíveis Já sabemos O quanto essa mulherada Tem Para salvar o mundo No sentido Da sensibilidade Da capacidade Da visão feminina Do mundo Da visão maternal Do mundo Da visão Enfim Sensorial Do mundo Uma delas Estava grávida Inclusive Camila Moreno Camila Moreno No Peru No Peru Lima Lima Já nasceu a filhinha deles Alejandro e Maria Laura Os peruanos A Camila Moreno Que eu falei aqui Equivocadamente Estava com um neném De quatro meses Durante a filmagem Não aparece na série Mas ela estava amamentando Enquanto eu filmava O neném vinha E amamentava Eu vivi coisas Maravilhosas Você deve ter vivido Coisas incríveis E eu acho assim Foi um desafio e tanto Porque você De um mundo que você Não conheceu Porque você é leigo Na questão da ciência Deve ter aprendido Pra caramba Durante todo esse tempo Mas você tinha que fazer Com outra pessoa Uma música Que tivesse palavras E sentidos científicos Poéticos Enfim E tal Numa língua Que não é só A língua nativa Você fala muito bem O espanhol Mas não é só A língua nativa Pra você compor De supetão Uma coisa Um desafio Por isso eu precisava Muito de um parceiro Geralmente eu ia Pro hotel Compunha Uma primeira parte Escrevia uma letra Num portunhol Muito de luxo Mas cheio de erros Mandava pro parceiro Pro whatsapp Na primeira noite Eu já mandava uma ideia E pedia pra ele Fazer uma parte bem Pra me corrigir Então eu sempre Era corrigido Por esses parceiros Que davam pequenos toques Ah não Isso aqui Você Tá errado Isso não existe Em espanhol Mas eu entendi O que você quer dizer E pode ser assim Então eu tive Muita ajuda deles Mas a verdade É que era tudo Muito inspirador Era difícil Você pode imaginar Que era um pouco Ah que complicado Fazer isso tudo Mas você chegar Nos países Que eu cheguei Andar pela rua Visitar museus Parques Conhecer um cientista Escutar Porque tem um detalhe Os cientistas Quando eles falam Das suas ideias Eles falam Apaixonados Eles são verdadeiros poetas E utilizam termos Palavras Que a gente não está Acostumado a usar Como neurônios Estímulo neuronal Atração Eletromagnética Inteligência artificial Ciclo circadiano Enfim Tudo é poético Isso só poesia É muito poético Isso que eu estou falando Então era tudo Muito inspirador Andar pelas cidades Sentar no hotel Em silêncio Sem a família Com o objetivo De fazer uma canção Sobre aquela conversa De duas horas atrás Na verdade Eu vou te falar É o ideal O ideal Para uma composição É você Ter um dia Ou uma semana Tão intensa De novidades Que é impossível Para alguém Que está acostumado A ser um pescador De inspiração Como um compositor é É tudo o que a gente quer Claro Então foi custoso Foram 80 dias de viagem Foram 4 jornadas De 20 dias Muito cansativo Fisicamente Mas muito inspirador Eu escutei teorias incríveis Desde a importância Dos morcegos Por exemplo Em La Paz A bióloga Que me ensinou muito Porque Aqui eu trago O meu morcego Ah que legal Está aí Está o meu morcegão Com braços de esqueleto Aham Né Aham E como se fosse Um anjinho barroco Sim O artista que fez Se chama Marco Tóxico E os morcegos Você sabe Olha Existem 1.200 espécies De morcego E ele é tão condenado Assim Por esses filmes De Drácula De vampiro A gente odeia A gente morre De medo de morcego Eles são feios Né E tal Mas olha só Que coisa curiosa Eles são os maiores Plantadores de florestas Do mundo Porque eles carregam Sementes muito grandes Em muitas distâncias São 1.200 espécies Só 3 Chupam sangue E dessas 3 Só 1 Chupa sangue De animais grandes As outras 2 De animais pequenininhos Para essa espécie única Chupar o sangue De um homem De um ser humano Esse ser humano Precisa estar dormindo A céu aberto Numa floresta E é necessário Que não tenha Nenhum outro animal Do lado Porque o morcego Vai sempre preferir Alguém que não reaja Tanto Como uma vaca Ou uma cabra Ou um cavalo E outra coisa interessante É que na cidade São Paulo No Rio Ou qualquer outra cidade Que tem morcego Um morcego de cidade grande Come 600 mosquitos Por hora Ou seja Se não tiver morcego Na nossa cidade A gente vai respirar mosquito E vai morrer de dengue Chikungunya E zika Porque a gente seria infestado Por mosquitos Então a importância dos morcegos É gigantesca Descobri isso Você já viu morcego De perto? Bom, eu vi vários Lá Eu fui escutar O sonar Porque a canção que eu fiz Lá Se chamou O sonar Porque os morcegos Eles não são completamente cegos Mas eles seguiam Por um som Que eles emitem E o eco desse som Voltando para eles É que dão a localização Inclusive eles conseguem perceber Esses mosquitos No ar Através do sonar É uma evolução incrível Desses São animais incríveis E Pena que no imaginário A gente fica Muito medo Por causa da questão Da associação com vampiros E o cinema Fez isso A literatura Também fez isso Totalmente Olha Cunha Oi Desculpa Só dizer uma coisa rápida Você falou agora uma coisa E eu lembrei de uma frase Que eu escutei essa semana Que me foi muito importante Virou um mantra Acho que da minha vida É necessário ter clareza Entende? Para a gente continuar a sobreviver Você falou Pô, ele é tão condenado O morcego A gente não tem clareza Sobre o que são as coisas E a gente vive num mundo Muito louco Sem clareza Porque o contrário de clareza Não é confusão E nem escuridão O contrário de clareza É certeza Olha que coisa interessante Como explique melhor Porque quando a gente tem certezas É, isso é transformador Quando a gente tem certeza De uma coisa A gente não olha para as outras coisas Porque a gente tem certeza daquilo E você ter certezas demais Não te dá clareza sobre as coisas O que te dá clareza São as incertezas E a busca Por outras versões Daquilo que você considera certo Então, essa série Me ensinou A buscar mais clareza Entende? A ter menos certezas das coisas E é a ciência Que nos revela isso Porque Como você falou O cinema nos coloca Com o pavor dos morcegos Mas a ciência Que revela a clareza Sobre os morcegos Graças à ciência A ciência Nós estamos Tentando Pelo menos Nos defender De uma pandemia Que está aí E talvez a gente Seja bem sucedido Graças à ciência Imagina você Que essa série Que eu filmei Foi em 2017 E eu nem imaginava Ninguém Nenhum de nós Imaginávamos Que a gente Ia passar por isso E a série Fala muito Sobre vacina Porque, por exemplo Quando eu estava No Equador Eu entrevistei Um cara Que trabalhava Edição genética Eu vi esse episódio Eu vi Exatamente E ele fala isso As vacinas São uma espécie De edição genética Você pega um vírus Vê qual é o DNA dele Faz uma modificação Produz um vírus Inativo Através do DNA Faz uma edição E produz a vacina A vacina É uma edição genética E, no entanto A religião É contra A edição genética Porque interfere Na natureza de Deus Enfim É uma dicotomia Que a gente Perde muito Eu sou ateu Mas acho que se existe Um Deus E ele permitiu Que a ciência existisse É porque ele gosta Da ciência Ele gosta Que a gente compreenda Cada vez mais A natureza que ele criou Imagino eu Se ele é bondoso E essas vacinas Nos salvam Como nos salvaram Da tuberculose Do sarampo Da cachumba De todas essas doenças Que a gente não estaria vivo Se não existisse a vacina Esse Deus tem que gostar Da ciência Uma coisa não está Contra a outra Então, é muito lindo É muito lindo A ciência, para mim Virou a nova poesia Da inteligência artificial Da Guatemala Produzindo robôs Que choram Até O ciclo circadiano Que controla O nosso sono Em Montevideo Passando pelo estudo Da luz Na Colômbia Você falando Bactéria Dentro de uma música Eu consegui colocar Bactéria O sonido De bactéria Você viu como ela entrou Na canção Bactéria O ritmo Que tem a palavra Bactéria Bactéria É incrível Só os mutantes Poderiam Compreender No Batmacumba E Batmacumba Bactéria E Você falou aí No Carl Sagan E eu lembrei Não sei se Algum episódio Entrou Que o Carl Sagan Falava uma coisa Que é tremendamente Poética Você deve saber Que é aquela história De que nós somos Produtos De poeira estelar Se não tivesse Uma grande estrela Uma supernova Explodido Não teria ferro Calcio No espaço O ferro Que tem Nosso sangue O calcio Que tem Nosso ossos Todos estiveram E foram Feitos Dentro de uma estrela Isso é muito Incrível E é muito Poético O Drexler Tem uma canção Chamada Poeira de estrelas Somos Poeira de estrelas Exatamente isso O tal Do Big Bang Ele explode Uma matéria Prima De todo O universo E Todos os planetas Contém Elementos Que fundamentam Alguns deles No nosso caso O que a gente chama De vida orgânica Ainda não descobrimos Vida orgânica Em outros planetas Mas A gente já sabe Que o planeta Terra A gente está No subúrbio De uma galáxia Em espiral A gente não está Nem no centro A gente não só Não é o centro Do universo Como a gente não é Nem sequer O centro Da nossa galáxia A gente está Bem no cantinho Isso eu sei A gente está 25 mil anos Do centro da galáxia A gente está Muito longe De qualquer centro A gente está Na ponta De uma espiral E aí existem Bilhões de galáxias Em espiral No universo No Chile Eu conheci o astrônomo Que estuda Uma galáxia Que está Por detrás Das galáxias Em espiral E esse astrônomo Você falou Que não conseguiu Ver o episódio Do Chile Esse astrônomo Diz que essa galáxia Não tem forma De espiral Ela tem forma De braços Uau Não conheço E ele disse Também uma coisa Interessante Que em 900 milhões De anos Nós seremos O planeta Terra Será sugado Pelo Sol Ah Isso sim Entende Porque o Sol Vai primeiro Inchar E depois A gente vai inchar E depois ser sugado Pelo Sol 900 milhões de anos Esse astrônomo chileno Já trabalha Com outros astrônomos Do mundo inteiro Numa pesquisa Que vai indicar A solução Para isso E ele fala Que tem duas soluções Hoje pensadas Olha que loucura Uma delas é Mudar toda a humanidade Para um outro planeta Por isso Estão tentando descobrir Onde tem condição Ou a segunda hipótese Que é mover o planeta Ah Sim Para a gente Hoje As duas hipóteses Parecem loucas Mas temos 900 milhões De anos De tecnologia E evolução Para chegarmos A esse ponto Ou mesmo Para descobrir Uma terceira Ou quarta via Mas a gente já está Mandando todas Essas sondas Incríveis E tal Para a Marte Que já é Mais ou menos Tentando Já é isso aí A canção Feita no Chile Com a Camila Moreno Que é uma artista Maravilhosa Aliás olha Para quem Dá uma olhada Na série Eu aconselho A pesquisarem Todos os convidados Porque os compositores São incríveis Os cientistas São incríveis Os artistas visuais Maravilhosos Mas a Camila Moreno Que é uma espécie De Bjork Chilena Assim a grosso modo Uma pessoa que canta Com uma voz Também muito sussurrada Como a Bjork Que trabalha Que trabalha com eletrônica E tal Com ela eu fiz a canção Antes que o sol Nos queime Antes que o sol Nos queime Nossa que legal Muito incrível Essa artista É muito incrível E essa canção É maravilhosa Começa dizendo Em uma gigante Vermelha Todos vamos morrer Que é justamente A terra sendo engolida Ela é catártica Essa menina São os três primeiros planetas Vão ser engolidos Pelo sol Que é Mercúrio Vênus e Terra Exatamente Então Eunigma Minha parceria Com Zélia Duncan No episódio Do Rio de Janeiro De Tucássia e Micasa Eunigma O enigma do eu Isso Eunigma Estranho Minha própria língua Eu só queria saber De você Tudo o que eu não sei De mim Quanto mais procuro Menos sei Dos lugares da minha razão Minha mente sente É duro choque Pensamento é ilusão Eu sei Toda memória É reconstrução E sempre cabe Um novo retoque Aumente a mente Sem saber Não saiba nada E assim caiba Dentro de você Realizada Se vai tentar Se conhecer Não se esqueça Que o labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça O labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça Escolho todo tempo Quem eu sou Jogo no lixo Tudo o que sobrou Apago crimes Ninguém me delata Mas o melhor Separo pra depois Porque o sublime É só Para nós dois E a consciência Ficou Abstrata Aumente a mente Aumente a mente Sem saber Não saiba nada E assim caiba E assim caiba dentro De você Realizada Se vai tentar Se conhecer Não se esqueça Que o labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça O labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça Sou tão próxima De mim Que até Me perco E fico Sem saber Quem é Que tá no espelho E olho Me retrata O que eu faço Não é certo Não Porque o certo Não cabe na mão Eu levo a vida Como um acrobata Aumente a mente Sem saber Não saiba nada E assim caiba Dentro de você Realizada Se vai tentar Se conhecer Não se esqueça Que o labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça O labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça O labirinto O que se vê É a luz Da sua cabeça Sensacional É a luz Da cabeça É um labirinto Sua parceria Com Zélia E a parceria Especificamente Nessa música Deu tão certo Que a Zélia Resolveu Também fazer Uma tatuagem Exatamente Foi a única A única Das convidadas E dos convidados Que decidiu Fazer uma tatuagem Também E foi lindo Porque o Antônio Bockel Que é o artista visual Do Rio Que foi escolhido Ele fez Uns 50 desenhos Ele é muito rápido Enquanto o cientista Falava Ele foi desenhando Desenhando O Mograbe Falando de consciência E inconsciência E ele foi rabiscando No final Eu tinha gostado De uns 5 E fiquei na dúvida Entre dois E aí perguntei Para a Zélia Qual você acha Que eu faço Ela falou Eu não sei Qual você vai escolher Mas o que você escolher Eu faço outro Então eu escolhi Esse aqui Deixa eu achar Aqui esse Que é justamente A representação Da consciência E da inconsciência Na mesma mente Ah Entendi Duas cabeças Que se cruzam No mesmo pensamento E aqui a luz Brilhando Consciência E inconsciência Na mente Na mesma mente Ele fala Uma coisa muito bonita A primeira coisa Que ele fala É que o cérebro É uma espécie De palco Para a mente Exatamente É lindo isso também É O cérebro É o palco Da mente É ali que ela faz O seu teatro É E esse teatro Mistura Consciência E inconsciência E é muito bonito Porque é assim Que é a nossa vida Esse lugar Do eu Que a gente julga Que é o cérebro Esse eu É composto Pela consciência E pela inconsciência Por isso que ele fala Que o pior lugar Para se conhecer É dentro de você mesmo Que o outro O outro te vê Muito melhor Do que você mesmo Porque você está sempre Com esse pensamento Essa autoconsciência Sendo massacrada Por muitos problemas E coisas que você traz Pelas belezas também Que você captura Enfim A sua mente Ela é esse palco De teatro Improvisando o tempo todo Você fala até Numa prisão Perpétua E a Zélia Incrementa Dizendo Que a gente deve fazer Uma doce Prisão perpétua Mas a Zélia Também diz No final Que é importante A gente olhar Para o outro Que a única forma Da gente se autoconhecer É olhando Para o outro Claro O outro O outro É o nosso espelho real Porque esse espelho Que a gente se vê Ainda é influenciado Pelo nosso olhar De si mesmo Olhar para o outro E ver como o outro Te vê É um espelho real É a forma mais aproximada De você chegar Perto de você mesmo Através do olhar Do outro E como o outro Percebe você É É Por isso que o cara Que se fecha muito E tem poucos amigos Assim Ele fica mesmo Sem referência De quem ele é Né Só sabe quem é Aquele que tem Outras pessoas Que possam dizer Para você Um pouco De quem você é É muito bonito Né A gente está falando aqui De Tucacias Mikasa Né Que essa Esse Eu acho esquisito Chamar de documentário Porque é tão bonito É tão É tão bonito É tão poético É tão científico E tem tudo tão misturado ali Que é difícil de você aprisionar Numa coisa Dizendo que é documental Que é um documentário Eu acho que Não vou dar nome para ela Essa série O seu olhar O seu olhar é perfeito Porque a nossa intenção Era essa Era produzir alguma coisa Que não tivesse categoria E você sabe que ela demorou Três anos para ser vendida Justamente porque Os exibidores Não encontravam nicho para ela Quem compra série sobre ciência Achava a série muito pop Muito artística Quem compra série sobre turismo Por exemplo Achou ela muito cabeça Porque fala muito de ciência Quem compra série de música Também achou ela muito turística Ou científica Entende? Então a gente demorou sim Muito tempo para vender Para licenciar Para ser exibido Porque não encontrava nicho E embora isso pareça Uma coisa negativa Isso só nos deu A imensa felicidade De saber que a gente Estava criando alguma coisa nova Eu acho Mais uma vez Vou terminar dizendo Que a série é uma série Sobre abraço É uma série Que abraça a América Latina Abraça a ideia De que somos criadores Abraça a ideia De que devemos O meu objetivo maior É que essa série Saia da América Latina E passe no Japão Na África Na Europa Nos Estados Unidos Para tentar também Desfazer essa imagem De que somos exóticos De que somos Um território Só de festas De cor De carnaval E de frutas Isso é maravilhoso Mas não Aqui na América Latina Tem pensamento criativo Tem arte transformadora E tem ciência de ponta Justamente porque A ciência Por exemplo Que é feita aqui Ela é feita Dentro de condições Que não existem Em outro lugar do mundo A gente pode achar Soluções Para problemas Europeus Ou mundiais Justamente Porque aqui Tem outras condições Até pelo fato De não ter Tanto dinheiro Investido Pelos governos Da América Latina Inteira em ciência A criatividade Do latino Ela é exigida Muito mais Do que um europeu Que está cheio De equipamento Os caminhos Que o latino Procura Ou é obrigado A procurar Para chegar A uma conclusão Científica Ou artística Ou social Também É sempre através Da criatividade Eu acho que não existe Povo mais criativo Do que o latino Por obrigação Por situação Por segregação Então essa série Fala desse abraço De finalmente O Brasil Se reconhecer latino E abraçar Essas pessoas Que a gente chama De hermanos Mas afinal de contas Não constitui Essa família ideal Que é Afinal de contas A família do território latino Do México Para baixo Todos que falamos Espanhol E português Línguas tão irmãs Tão próximas Um povo Tão parecido Com a gente Com a mesma história A América Latina Inteira Era habitada Por povos primários Indígenas Com culturas Avançadíssimas Como os maias Os aztecas Os incas E aqui no Brasil Todo o povo É indígena Que são Centenas de tribos Diferentes Com várias línguas E culturas diferentes Todo esse território Foi invadido Por piratas Brancos europeus Fomos assassinados Colonizados E hoje vivemos A herança disso Nos governos Olha Eu perguntava Para todos Os meus convidados Um pouco Sobre como estava Como era a situação Do país E todos pareciam Estar falando do Brasil Porque a história É igual E o presente Da América Latina É idêntico Sabe qual é o presente Desigualdade social Uma pobreza extrema Massacrada Por uma elite Que está Dentro dos governos Que deveriam Estar cuidando Dos povos Com suas bancadas De empresas De farmácia De arma De interesse religioso De interesse de domínio De poder militar De agressividade De fascismo A América Latina Está toda invadida Por isso Dentro dos governos Governo de um país É quem cuida Do povo As pessoas votam Para serem cuidadas Para melhorar As condições de vida E a América Latina Inteira sofre O que o Brasil Está sofrendo Então ou o Brasil Abraça a América Latina De uma vez por todas E entende Que é um continente Que precisa lutar Junto Perante o mundo E se afirmar Como povo criativo Ou a gente vai morrer Ou a gente vai ser Massacrado Entendeu Por esse tipo De comportamento Que já acontece Há mais de 500 anos Nossos povos primários Sendo massacrados Cada vez mais massacrados E nós aqui Que somos Filhos dessa mistura De branco Com preto Com índio Né Essa variedade De cores De pele Que nós somos Todos na América Latina Nós os mestiços Nós vamos ser massacrados Cada vez mais Então a série Me ensinou assim Tudo Que eu podia esperar De uma vida adulta Sabe De uma vida com consciência Estou muito orgulhoso Muito feliz Muito feliz Que a série Começou a passar Espero que ela tenha Uma vida longa Que possa Estimular as pessoas A se interessarem Pela América Latina Tomara que passe logo Essa pandemia Para você fazer Uma segunda temporada Ah, opa É o que eu mais quero Poxa, eu não fui a Cuba Eu não fui A A A guiana francesa Eu não fui A Eu fui a Alguns poucos lugares Mas eu também queria Ir na África Eu queria Eu tenho uma outra ideia De série Que é também Passar pela origem Da música brasileira Eu teria que passar Pela África Por Portugal E entender Como é que chega Essa música popular Brasileira no Brasil Como é que ela se desenvolve Isso é uma outra série Mas adoraria fazer O Tucasa também Na Europa Nos Estados Unidos No Canadá No Japão Conhecer cada vez mais E descobrir Que mais do que latinos Nós somos cidadãos do mundo Que através dessa diversidade mundial De culturas A gente possa descobrir A diversidade individual Que nós todos temos Capacidade e potência Para exercer E a gente pode ver como Diga para a gente aí Bom, o Tucasa Esmicasa Aqui no Brasil Já está quase terminando Já passaram oito episódios Na HBO Mundo A HBO Mundo É um canal da NET Que é o 178 Ou a NET HD 678 Chama a HBO Mundo Todas as segundas-feiras Às oito horas da noite Passa um episódio inédito Segunda-feira que vem É, se não me engano O episódio da Costa Rica Depois a gente tem o México Na outra segunda E o último que é Guatemala Os outros que passaram já Os outros nove Que já passaram na HBO Mundo Eles estão disponíveis No aplicativo HBO Go Você pode por streaming Ver os nove seguidos Igual a gente vê uma série Da Netflix ou da Amazon Enfim, na HBO Go Já pode ser visto Na América Latina Eles estão partindo agora Para o quinto episódio Que é o da Colômbia Que acho que passou ontem Ou segunda-feira passada E eles vão ainda Tem mais uns oito episódios Para ver O Brasil começou antes Mas em junho Na HBO Max A gente deve ter um reprise De todos os episódios Novamente É isso aí Que legal, cara Olha, parabéns Eu me apaixonei Por esse seu trabalho Eu acho que você Você conseguiu o que você queria Porque você coloca isso Muito claro, né? Acho que no episódio Do Brasil Você fala Chegou um momento Que você achou Que estava se repetindo Em padrões, etc E que isso seria Um desafio para você Claro Outras palavras Outras parcerias Eu adoro compor canções Enfim De amor, inclusive Eu acho que o amor É a base Não só o amor Entre um casal Um casamento Que vai constituir uma família Mas eu acho que amor É o nome que a gente pode dar A primeira atração De moléculas Há trilhões de anos atrás O desejo de se juntar E produzir uma nova molécula A partir do encontro Entre duas moléculas E começar tudo isso Que a gente chama de vida As plantas amam Os animais amam E se não fosse o amor E a vontade de se reproduzir E continuar a viver A gente não estava aqui E a natureza não estava aí Eu adoro falar de amor Nem sempre o amor Que eu falo nas canções É o amor romântico Para mim, quando eu falo de amor Eu estou falando da vida E da natureza Mas eu estou sempre procurando Estímulos novos Para compor Porque é difícil Sentar na frente de um papel E compor uma canção nova Depois que você já compôs tantas E a ciência E essa viagem Me ofereceu isso Estímulos Mais uma vez Eu quero dizer que Não são canções científicas Em nenhum momento Eu quis fazer uma canção complicada Pelo contrário As duas que eu toquei aqui Dá para perceber São canções que podem tocar na rádio E quem não souber Que foram inspiradas Em ideias científicas Talvez nem percebam Na verdade A ciência entrou Como um estímulo Para compor canções novas E não com o objetivo De fazer canções Que não possam ser consumidas Porque são difíceis Então acho que A gente tem que começar A perceber também Que a ciência Ela está presente Na nossa vida É muito mais Do que a gente percebe A gente está se vendo aqui Através de Uma tela de computador Que emite fótons de luz Que a ciência estuda Esses fótons Fótons E eu estou falando Através de Bogotá Fótons Fotones Fotones Estou falando Através de um microfone Também Que a ciência Que capta o som E leva através Do ar Do wi-fi Para todo mundo Enfim Nossos celulares A própria televisão Enfim Tudo é ciência A medicina Tudo é ciência Ela está presente A gente é algo É muito mais científico Do que qualquer outra coisa No nosso cotidiano Então é Que Que tudo isso Me leve a compor Cada vez mais canções E que a gente Que a gente possa Desfrutar mais Ao vivo Muito prontamente Que a gente se livre Dessa condenação Maluca Que a gente está Sofrendo nesse momento Com a pandemia E também com o governo Não colaborando muito Na verdade Até ajudando No meu humilde olhar Eu gostaria muito De que a gente Tivesse uma campanha Para salvar as vidas Então A ciência E a arte Que mais uma vez Produzem Esses mundos novos São uma grande saída Acho que O que a gente pode fazer Dentro de casa Isolado agora É enfiar a cabeça Na ciência Enfiar a cabeça Na arte Para entender O valor Da incerteza Dessas duas Atividades Através da incerteza Que a gente Produz um mundo novo E eu acho Que o caminho é esse Você estava sendo Premonitório Falando sobre ciência Mal você sabia Que três anos depois A nossa única saída A nossa única possibilidade De continuar sobrevivendo É através da ciência Certamente Um abraço Para você Eu vejo você Abraçando aquelas pessoas E tenho muita vontade De fazer a mesma coisa E a gente não consegue fazer E eu fico Nossa Quando é que a gente Vai poder fazer isso De novo Eu tenho chorado muito Tanto afeto Que você abraça Aquelas pessoas Que eu fico assim Nossa Queria também fazer isso É Por isso que eu falo Que é uma série Sobre abraço Porque É realmente O que O que a gente Sente falta E cada vez que eu Cada vez que eu Me vejo abraçando Aquelas pessoas Tão maravilhosas Eu Eu celebro O desejo De abraçar mais E E abraçar as pessoas Que eu abraçava Nos camarins E fazer Desse abraço O gesto De amor E de parceria E muito obrigado Por esse abraço virtual Que você está me dando Nesse momento Eu espero que as pessoas Também se sintam Abraçadas Pela nossa conversa E pela série Com certeza Obrigado Espero abraçar você Pessoalmente Depois Eu também Já demos tantos abraços Que o nosso próximo Seja com a força Dessa saudade Com certeza Com certeza Tchau Tchau Tchau